Fala aí camarada, beleza? Estamos começando mais um vídeozão para o canal Microforce. Para quem não me conhece, meu nome é Júnior e hoje nós estamos na mecânica do cabelo. Na mecânica do cabelo. Para mostrar a mecânica, a estrutura da mecânica do cabelo. Por quê? Porque muita gente comenta nos vídeos, no Instagram, nos vídeos, no Instagram, sobre a mecânica do cabelo. Que a galera acha da hora, muito carrão louco que tem aqui. Eu falei, cabelo, eu estou indo aí para nós gravarmos sobre a tua mecânica, para fazer um vídeozão só sobre ela aí. Então vem, vamos gravar. É isso aí. Para você que não conhece a Microforce, a Microforce tem vídeos de segunda a sexta, às 18 horas. E todos os dias, meio dia, tem vídeo shorts, que é os cortes do canal, né? Só para poder interagir aí e atingir um outro público. A Microforce, na Microforce, nós temos o Opalão 76SS, mano. Deixa eu mostrar para vocês esse Opalão, tá? O carro foi todo restaurado, tem toda a mecânica, tem a saga da mecânica dele aí, tem a playlist. Se você gosta do Seizão Turbão, recomendo que você procure aí. Temos também a Mariona 5Tec, chegou há pouco tempo, é uma Weekend 99. Cinco cilindros, mano, também tem a playlist dela. Tem bastante coisa legal, é um carro que a gente está ressuscitando ele. E por último, e não menos importante, que está aqui também, depois eu mostro para vocês ali, é o Getão TSI, o Getão do canal. Esse aí está há tempo no canal, já tem muita coisa, tem muito vídeo, tem... Mano, tem uma playlist aí com acelera, teste, comparativo, tem muita coisa do Getão. Então, meus amigos, eu recomendo para você que se inscreva no meu canal. Você não vai pagar absolutamente nada por isso. É um conteúdo totalmente gratuito e vai dar uma moralzinha para o gordinho aqui, para nós seguir em frente. Beleza? Vamos começar por essa entrada secundária aqui. Essa parte que o cabelo concluiu há pouco tempo. Ele terminou o telhado. Mano, olha a altura desse telhado aqui, ó. E olha o tamanho disso aqui, ó. É gigante, mano. Aqui, aqui é a residência dele. Lá para baixo, aquela caravanha eles usam também no dia a dia. Dá para dizer que é o cemitério, tá? O que é o cemitério do cabelo? O cemitério do cabelo é a galera que abandonou os carros aí e nunca mais vai buscar. Claro que o cabelo fala, ó. Vem buscar, vem buscar, vem buscar. Os caras não vêm e eles jogam lá embaixo no tempo, né, mano? Vai fazer o quê? Vai ficar ocupando espaço aí. Tem carro que está há 15 anos ali, 20 anos, se não me engano. Então, o carro já deve até ter morrido o dono já. Vai lá para baixo para o cemitério. Aqui é um dos futuros que vão para o cemitério, né? Por enquanto eles estão servindo só para guardar a bagunçada aí. Aí, ó. Palão de cliente. Bonito o seu palo também, hein, mano? Lembrando que não pode mais andar sem placa, hein? Claro que o carro está parado aqui. Deve ter as placas guardadinhas ali. Mas lembrando que não pode andar mais sem placa que o bicho pega agora. Santa Matilde. Aqui, ó. Bom que tem pouco câmbio, ó. Tem câmbio com força, hein? Tudo é o palo assim, ó. Expensão, diferencial. Para quem sabe o que é o diferencial. Vou colocar o câmbio ali, se aquele câmbio ali é de V8, eu acho. Sei lá. O que que é da porra, né? Paratizona. Cliente do cabelo também. Motorizão AP aí. Está montando forjado. Esse aqui, acho que é um Opala, se não me engano. Está aí também. Bloco de motor, bloco do motor AP, provavelmente é a da Parachola, que a gente acabou de ver. Ó o palão do cliente do cabelo. E esse é o opalão do cabelo. Adivinha? É, isso aí. Ele arrancou o motor, ele já vai explicar para nós por que que ele arrancou. Mano, eu fico de cara. Olha o tamanho da estrutura do cabelo, cara. Vou perguntar para ele quantos metros quadrados que tem aqui, cara. Mas está grande, hein, mano? Está grande. Aqui o carrinho. Para testar o motor aí, ó. Tem todos os... Quanto está giro, todos os esqueminhos, ó. Que da hora. Mavericão, cliente do cabelo. Esse é o Opala do canal, que eu tinha acabado de falar para vocês aí também, ó. É o meu opalão. Mais conhecido como general. Lembrando que tem playlist aí, quem se interessou, procura aí playlist aí. Tem bastante vídeo dele. Fusqueta do cliente do cabelo. Quem está mexendo é o Chewbacca. Ô, Chewbacca, dá um salve aí. Alô. Pô, está frio aí? Porra, frio pra caralho, cara. Caralho, acho que está uns 30 graus, né, gatinho, né? Nem tanto. Nessa época tem que mudar de Curitiba. Tem, tem. Eu falei isso para a mulher esses dias. Nós vamos comprar uma casa em Miami. Daí quando tiver frio aqui, a gente vai para lá, que lá está verão. E daí volta para cá no verão. Nem para os praias daqui de Curitiba. Não dá. Praia de Curitiba foi boa, hein? A Praia de Curitiba é o Parque Barigui, tá ligado? Faz capivado aí. É. Ah, e esse aqui é o meu jetão? Que eu tinha falado para vocês também no começo. Canavela do Cabelo. O Palão do Fabrício Nando Talento de Freio. Esse aqui é um cadete de um cliente do cabelo, acredito, né? Caravana do Cliente do Cabelo também. Essa também é de um cliente. E esse aqui é o Palão do nosso amigo Dirceu. Que faz tempo que eu não vejo o Dirceu. Alô, Dirceu! Carabelona. Essa é do Cabelo. Cara, olha também aqui desse lado, ó. Então, a gente começou lá do outro lado, lá. Por trás desse aparelho a gente veio. Deu uma volta. Aqui também, ó. A estrutura do cabelo, ó. Ali tem o banheirinho. Sempre limpinho. Ô, Chewbacca! O banheiro tá sempre limpinho? Sempre limpinho. Ah, isso aí, ó. Hoje o Cabelo tem um, dois, três, quatro, cinco. Cinco elevador, Cabelo? Cinco. Cinco elevador. Esse é o Palão do Chewbacca. Quero comprar mais dois. Comprar mais dois? É. É isso aí, ó, bicho, ó. Agora tem que comprar uma rampa de alinhamento, né? Aham. E outra coisa, pra quem não conhece, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, vocês estão vendo que tem um monte de carro antigão, né? Os old. Mas, Cabelo, manutenção é geral, né? É, geral. Não é, assim, o forte da mecânica é os carros antigos, mas também faz manutenção também. É que daí tem um mecânico que faz de carro mais novo, então. Isso. Tem dois que faz. Ah, é o Bruno e o Marcos, é isso? É, daí tem o Marcos, daí tem mais um outro cara aqui, quando precisa, vem. Então. Que ele faz esses carros mais novos. Isso. O forte do cabelo do Chewbacca, basicamente, é os antigão. Mas, se tiver que dar manutenção em carro novo, dá. Na verdade, o meu forte era pintura, lataria e pintura. Isso. Aí eu abandonei a pintura e a lataria pra mexer com a mecânica. Isso, exatamente. E daí eu comecei a mexer nos Opala, desde que eu tenho Opala, eu sempre mexi, né? Desde os anos 90, né? Você falou, né? Aí, eu sempre meio mesmo mexi no meu carro. Aí, em 2010, 2011, 2012, o pessoal começou a vir mexer e ir atrás, ah, mexe no meu Opala. Aí eu falei, cara, não mexo, mexo com lataria. Não, mas mexa. Aí eu comecei a mexer de dia na lataria e na pintura. E depois das seis, ficava até uma meia-noite, uma hora, mexendo na mecânica do Opala. No Opala. Aí eu acabei abandonando a pintura. Falei, não, vou mexer. Se dedicou ao Opala. É, vou mexer na mecânica. Ah, aí sim. E uma que é muito mais rápida, né, cara? Sim, sim. Aí a pintura dá muito, velho. Muito trabalho, né? Só me diz uma coisa, eu mostrei pra turma ali. Por que que o Opala tá assim, o motor? O que você arrancou? Ele tinha uma falha. Ah, aquela falinha aí, mano. Aquela falinha, eu desmontei pra ver. Agora desmontou tudo, né? Desmontei tudo. Então tá bom. Eu vou continuar a altura aqui, ó. Vou passar pela estufa ali, cabelo. O portãozão aí que o cabelo tem. Sistema de segurança. É, tem que ter, né, bicho? Hoje em dia tem intercâmera. Tem aqui a mesinha deles, que era pra eles fazerem lanche, mas pelo jeito eles estão guardando coisa de laveirinha dele. Escritório dele aí. Cara, o cabelo ele é organizado, cara. Ele é um cara organizado, nessa parada dele. Aqui também esse fusca deixa quietente dele, sei lá. Não sei que carro que é aquele ali. Aqui ele vai mexer também, nessa parte aqui. Lembrando que isso aqui é tudo diferente. Inclusive isso aqui, ó, pra vocês podem ver, ó, tinha cobertura até pouco tempo. Daí ele arrancou e fez o lado de cá, ó. Pra ver que esse lado de cá aqui é mais novo do que esse lado aqui, ó. Que ele fez agora, né? E aqui, aqui também ele guarda as coisas de pintura ali, com os vasos mais susta. E aqui é onde ele faz a pintura, a estufa dele. Bolzão do Fabiano. Esse aqui é um amigo nosso, hein? Na verdade, vai ser da filha dele, né? Enfim, deixa eu mostrar aqui por fora pra vocês. Aí o portãozão fechado lá em cima, ó. Tudo de concreto, tá? Portão fechado, por isso tem sistema de câmera. É isso aí. Olha o tamanho do barracão, mano. Olha a estrutura que o cabelo tem hoje, cara. É grande, é grande com força a estrutura aí, hein? É grande. Claro que o cabelo foi evoluindo, né? Com o passar do tempo. Quando eu conheci ele, basicamente ele tinha só essa parte aqui, ó. Só aqui, ó. Só onde tá o palo do Chewbacca, aquele elevador. Onde tá o jetão, caravan. E depois ele fez lá. Depois ele fez lá. E agora, por último, ele fez o outro lado lá. É isso aí, bicho. Quem trabalha, Deus ajuda, meu amigo. O cara batalhou, lutou. É isso aí. Cabelo, ó. Quantos metros quadrados tem construído aqui, você sabe? Coberto? Ah, melhor, uns 900 metros. 900 metros quadrados. 900 metros de barracão. Barracão. É isso aí. Então, meus amiguinhos. Ah, e detalhe, né, cabelo. Você não tem só cliente de Curitiba, né? De região. Você tem cliente de outras cidades também, né? Então, pra você que se interessou aí, você tem o seu old, seu carro antigão, seis cilindros, V8, seja o que for, né, cabelo? Mano, se você se interessou e quer mandar aqui pro cabelo dar um talento, ver o que tá acontecendo. Às vezes tem uma falhinha, né, cabelo? Às vezes tem um BOzinho. Cara, me chama aí, chama o cabelo, eu vou deixar. Esse aqui, esse aqui, esse aqui tava com problema, esse carro aqui, né? Mexi no motor. Esse é um avecão, né? É um avecão. Esse é V8, é seis? É o V8. Então. Então. Esse carro foi feito lá em São Paulo, o cara que fez, fez bem feita a mecânica. Só que eu dei o dono, acho que ficou acelerando com o motor muito gelado e deve ter flutuado a válvula aí. Deu algum xabum. É. Mas tá aí pra consertar. É, já que tá pronto. Ah, já tá pronto, né? É, limpei o carburador, desmontei tudo, tava tudo sujo. Já deu talentão já. E amanhã eu vim buscar. Olha, você viu, ó. E é um V8, então. Pra galera que acha que é só os seis bocas, não, o cabelo mexe com o V8 também. Então, meu amigo, precisou de alguma coisa de mecânica? Você é de Curitiba, de região aí, e precisa de um down talentino na sua caranga? Procura o cabelo, né, cabelo? Isso. Procura o cabelo. Bom, pra quem tem um canal no YouTube que nem eu tenho, eu jamais, qualquer YouTuber jamais vai se queimar, queimar o seu próprio nome à toa. Então, quando a gente faz, né, né, Chewbacca? Quando você faz um merchan pra alguém, é alguém que você confia. É alguém que você põe a tua mão no fogo. E eu falo pra você esqueça a duplinha aqui, ó, com essa carinha humilde desses caras aí, ó. Mano, pode trazer tua caranga aí, seja o que for, seja um carro novo, seja um carro mais antigo, pra dar manutenção. Faz o que é certo, né, cobre o que é justo. Ah, é outro, preço justo. Hoje vem um Opala aí que o cara queria trocar a cara de direção. Falou pro cara que a cara de direção tava fudida. Eu falei, mas a cara de direção tá boa. Então, quer dizer, depende do lugar que o cara vai. Os caras condenam a desgraça. Essas pessoas dele faziam um barulho e falaram, ó, o cara falou, tem que trocar tudo. Falei, não, tem que erguer no levador e ver o que tá ruim. Sim. Você não vai trocar tudo, pra que tudo? É isso aí. Só troca o que tá estragado. É isso aí. Então, meus amigos, como eu falei, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o meu Instagram, o Instagram do cabelo. Qualquer coisa, se manda uma mensagem pra ele lá, né, cabelo? Isso. Ou você autoriza eu deixar teu número de telefone? Pode deixar o número de telefone. Então, eu vou deixar o número de telefone aí no vídeo pra vocês aí, pra vocês poderem fazer contato, WhatsApp, ligação com o cabelo. Passa fax também. Fax não, né? Vamos correr. Vamos correr. Valeu, galera. Valeu pra quem veio ter aqui. Não se esquece de se inscrever e deixar teu like. Um forte abraço.